Falecada, minha conta está na mira da Naentic, tá bom? Então, tipo assim, mais do que nunca, urgentemente, eu preciso fazer um vídeo aqui mostrando e deixando registrado para o mundo, para a humanidade, para os meus inscritos, para os meus filhos no futuro verem como que é minha conta antes dela ter sido banida pela senhora Naentic, tá bom? Quem não sabe, minha conta tomou tela preta semana passada, então é o primeiro aviso, né? São três, então no terceiro eu tomo ban. Então, cara, tipo assim, a qualquer momento eu posso levar um ban aqui nessa conta e perder essa conta e eu nunca vou ter registro de tudo que eu tinha nessa conta. Então, o que eu vou fazer com vocês? Vou abrir para vocês a minha conta aqui por completo mostrar meus shiny, meus pokémons, meus lendários, meus shiny Samuscento, meus pokémons chocados mas tudo que tem de mais raro dentro da minha conta, vou abrir e mostrar para vocês como se fosse um livro aberto e também para deixar como registro aqui no canal, caso alguma hora ou outra que com certeza essa hora vai chegar a hora que eu for levar um ban nessa conta, tá bom? Vamos lá, então, se você gostar do vídeo deixa o like, sai pro canal, tamo junto, é nóis Pessoal, já pensou se existisse um site onde vocês colocassem o dinheiro em vocês e vocês pudessem fazer o dobro, triplo, quadro, dez vezes, vinte vezes, cinquenta vezes mais do que vocês colocaram e retirar esse dinheiro na hora, enquanto isso você jogar, se divertir e passar o seu tempo? Pois é, esse site existe. Na descrição desse videozinho aqui, vou deixar o linkzinho de um site que vocês podem entrar lá fazer um depósito mínimo de dez reais e com esse dinheiro vocês fazerem um dinheiro, tipo assim, absurdo só depende simplesmente e exclusivamente de vocês, tá ligado? Lá tem mais de mil minigames que você jogar, se divertir e passar o seu tempo de uma forma justa, honesta e mano, de verdade, dá um bom e um ótimo retorno, tá ligado? Você pode botar um dinheirinho lá e voltar com muito mais e comprar suas gemas comprar seu significado, comprar sua Poké Coins, o que você quiser com o seu dinheiro então não deixe de passar lá no sitezinho que vai ficar aí na descrição no comentário fixado desse vídeo, porque é lá que eu faço meu dinheiro extra pra comprar minhas Poké Coins ou qualquer outra coisa que eu queria comprar, né? Obviamente, então passa lá que, moleque, você não vai se arrepender confia na Caldopai que você vai se dar muito bem, moleque Vambora, moleque, tamo lá Tô aqui na minha conta, beleza? Aqui, ó, minha continha aqui O nick dela é L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O. Como todo mundo já sabe, né? Não tem, infelizmente, não tem como você... Eu tentei ludibriar se jogar na Ant, mas não tem como ludibriar na Ant que é impossível ludibriar ela, tá bom? Vamos lá Essa conta aqui é uma conta nível 50 Minha conta foi criada dia 17 de sete de 2021 Foi um dia que eu levei banho na minha última conta, né? Que foi na Golfest de 2021 Então tem um ano e... Um ano e cinco meses que essa conta existe, beleza? Level 50, show de bola Não tem muitas estatísticas altas Porque eu não sou de farmar muito Tipo assim, quando eu criei essa conta no início O meu foco, vocês lembram Era só pegar a Shine, tá ligado? É, e conforme for passando o tempo Eu vi que essa conta tinha potencial pra ser boa Eu comecei a farmar um pouquinho Farmei, farmei Cheguei no nível 50 Parei de farmar Então eu tenho É, 84 mil pokémon pegos Eu acho muito pouco, pra quem é Fly Poké estava visitada tem uns 52 mil Total XP, 253 milhões E é isso aí, tá ligado? É, quilômetro de semana Eu não andei nada Porque eu não tenho jogado Pokémon Go E aqui tá Minhas medalhinhas Eu tenho algumas medalhas de alguns eventos Estamos aqui, ó Pokémon Go Fest do ano passado Go Fest desse ano Pokémon Go do outro dia O Edventus teve lá no Japão Tá ligado? Aí teve isso aqui, ó Safarizone Que foi aonde? Safarizone aqui Foi em Goiang, no Japão Teve a Safarizone também de Sevilha Teve a Pokémon Go É... A Go Fest em Berlim No... Em Seattle Em Seattle também Em Sapporo Em Sapporo É... Aqui tá a minha medalhinha de colecionador Que eu deixei alguns escapar E eu decidi não fazer mais Porque eu fui com preguiça Enfim, agora as medalhinhas aqui Tudo mais Tem aqui algumas platinadas, né? Eu tenho exatamente as 35 platinadas Pra poder ir pro level 50 E depois disso Eu não foquei em platinar mais Porque não é necessário É uma coisa de maluco Tá ligado? É... E tá aí Tudo platinadozinho Belezinha Show de bola, tá? Vamos lá Vamos para a parte que me interessa Primeiramente, minha bag Minha bag eu tenho O espaço Eu tinha o espaço full Mas ela antes que aumentou o espaço Então tá 4.500 Eu acho que o limite máximo agora É 5.000 Ou 5.200 Algo assim Não sei de cabeça agora exatamente Tá bom? É... Minha bag de Pokémon Eu tenho um total de 5.550 de espaço Eu acho que o máximo limite É... De 6.000 Se eu não me engano Tá? É por aí É... E vamos lá Ó, vamos ver as nossas estatísticas aqui Já vou ver aqui na tag que vai ser legal Tá? Vamos lá Estatísticas de Pokémon Eu tenho um total de 5.374 Pokémon na minha conta 3.592 Shines Eu tenho 526 Lendários E... Tudo mais Tá ligado? Vamos lá Vamos começar pelos Lendários, né? Eu acho que é legal A gente vê aqui os Lendários E vamos ver aqui Lendário e Shine Eu tenho um total de 55 Lendários Shine, tá bom? Temos aqui Articuno Zapdos, Moltres Alguns Mewtwo Raikou, Entei, Suicune É... Enfim Eu tenho... Se eu não me engano Eu só não tenho Eu tenho o... O trio completo Que eu tenho aqui O... Opa, vazou O Uxie Mesprit Eu não tenho o Azelf Shine Eu não tenho o... Como é? Deixa eu ver aqui rapidinho A minha listinha de Shine Que eu não tenho Ó, achei que é a listinha dos Lendários Que eu não tenho, tá? Eu não tenho o... Não tenho o Mesprit Não tenho o Virizion O Tornados O Genesect E o Zurgens Shine, tá? O resto eu já tenho todos os Lendários Shines Dentro do jogo, tá bom? É... Infelizmente o Genesect É um Shine Que ele é mítico Então eu não consigo trocar Eu tenho que esperar ele voltar pro jogo O Zurgens eu não fiz Raid mesmo Tornados e Virizion É... Eu também não fiz Se eu não me engano Não veio Desde que eu criei essa conta Não veio pra eu fazer Se eu não me engano Então por isso eu não tenho ainda eles O meu Split Eu só fiquei com preguiça mesmo De não fazer E eu acabei ficando sem o Speed Shine Infelizmente, ligado? Mas enfim Lendário Shine tá aqui Agora Vou ver aqui O Lendário Shine E vou dar aqui O Lendário E 100% Mano Vou ver se tem algum Eu tenho 5 Lendários 100% Para vocês Temos aqui O... O Rejais 100% Show de bola Temos um Uxishine 100% Isso aqui é coisa de maluco Tá? É... Isso aqui, pô Não tem nem palavra pra expressar O quanto isso aqui É, pô É animal, tá ligado? Um Lendário Shine 100% É coisa de doida É muito, muito, muito difícil Isso conseguir, tá ligado? Tipo assim É... Nesse caso aqui A questão de eu usar Fake EPS Não... Não influencia em nada Porque é Raid Então é... Todo mundo sabe que Fake EPS não influencia Não influencia Absolutamente nada em Raid Então mano Isso aqui é a realidade Ela é... É absurda esse Pokémon Tá ligado? Meio Sprint 100 Que eu peguei na natureza aqui, ó Cog in the Wild Pegou na natureza É... Um Tornado Que foi em Raid E... Pra finalizar Temos um Zer Nesse 100% Tipo assim Deixa eu ver quantos vistos Eu tenho dele Eu tenho um total de 12 vistos Pra pegar um 100% Peguei o 100% Não peguei o Shine Vê se pode negócio nesse Mas enfim Tá aí Então esse é o nosso Lendário 100% Da nossa conta Show de bola Agora Vamos lá Shine mano Shine eu basicamente Eu tenho Digamos que 95% dos Shines Que foram lançados Dentro do Pokémon Go Tá ligado? Tipo assim Eu tenho 3.600 Shines Tenho Mas é claro Tudo repetido né Obviamente Até porque o Pokémon Go Só tem sei lá 650 670 Shines Diferenciados Dentro do jogo Então não tem como você ter Muito E não ser repetido Não existe isso Entendeu? Eu não consigo entender A galera que reclama Ah você tem muito Shine Mas é repetido Gente Mas o Pokémon Go é assim Tá ligado? Você só tem 600 Shines Diferenciados Não tem como você ter Mais do que isso Sem ser repetido Tá ligado? É... Mas enfim Tá aí ó Não vou mostrar tudo Porque vocês conhecem Todos os Pokémon né Mas eu posso mostrar Minha coleção Minhas coleções Para vocês Então vamos embora Tá? É... Antes Rápido Antes Deixa eu mostrar aqui Minha Pokédex Rapidão Aqui ó Pokédex normal Ela tá quase sempre sendo completa Falta só o Keldion Porque eu sou um imbecil E eu não estava jogando O Pokémon Go E eu não comprei O passo do Keldion Então Minha Pokédex não está 100% completa Por conta do Keldion Só falta o Keldion Para eu ter Para eu ter a Pokédex completa Eu tô muito triste Até hoje Por não ter comprado Esse bendito Desse passo do Keldion Mas enfim Tá aí ó A Pokédex normal Tá 100% 99% completa né Porque falta o Keldion Mas tá aí ó Desde a geração de Alola Até a geração de Kanto Tá? Tudo 100% completinho Tudo bonitinho Tudo bonitinho Isso aqui pra mim Sempre foi o meu maior objetivo Dentro do Pokémon Go Completar a Pokédex Tá ligado? 100% Tela 100% E graças a Arceus Eu consegui Tudo bem que agora Não está 100% completa Por conta do Keldion Mas isso aí A gente pode fingir Que não aconteceu Tá? Você Eu te contei Mas finge que você Não sabe disso Fechou? Finge que ela está 100% completa E todos ficamos felizes Tá ligado? Minha coleção de No Tá 99% completa Falta apenas o No Exclamação Não Isso aqui é o Exclamação Falta o No Interrogação Tá ligado? Interrogação Ele é muito 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 Difícil E pouquíssimo Mas tô com uma espinha gigantesca Na minha testa Mas enfim Falta só o ponto de interrogação Pra eu ter Minha coleção de No 100% completa Também é meu sonho Ter esse aqui completo E falta tão pouco Falei Tão pouco Minha coleção de No Shine também Falta uns 5 Shine pra eu ter Todos também Mas eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Tá ligado? E tá aí ó Pokédex toda 100% Completinha Tá ligado? Show de bola GG Agora Pokédex Shine Mano Pokédex Shine É Ela tá 95 90 Uns 90% Completa Falta apenas Pra mim completar Falta os lendários Que eu falei Que no caso é Mesprit Vigis Um tornado Genesect E Zernis E falta também O Pumpkabu Shine Finion Shine E o Bergmite Shine Que foi o Shine Que foi liberado agora No evento de Natal Eu não joguei ainda Então falta só apenas 5 ou 6 Shines Pra eu completar 100% Minha Pokédex Shine Tá aí ó Ó Canto tá 100% Completo Lembrando que Lembrando que Eu não tenho Nem o Mil Shine Nem o Celeb Shine Por quê? Porque quando eu criei Essa conta O Celeb e o Mil Vieram em missões Especiais Em missões pagas E quando eu criei Essa conta Essa missão já tinha Inspirada Então tipo assim Eu literalmente Não tenho a chance De ter Se a câmera focar Ser legal né Câmera Aparentemente a câmera Não foca em quem não tem O Celeb E o Girasset Shine Voltou Vamos lá Esses eventos Eles vieram Antes de eu criar a conta Então quem criou Uma conta Depois desse evento Não tem a chance De conseguir Não tem a chance De ter Esses dois Pokémon Tipo assim Não dá nem pra trocar Porque esses dois São míticos Então eu vou ter que esperar Esses dois voltarem Pro jogo Pra eu conseguir fazer a missão E pegar o Charm Tá ligado Infelizmente É muito triste Então eu nem conto eles Porque Eu não tenho a chance De conseguir Então eu só descarto Tá ligado Tá aí Sino Falta bons Bons Lies Também não tem Bons Lies Esqueci do bons Lies Não tem um bons Lies O Finion Também não tenho Eu peguei na conta Nova Mas aqui eu não tenho Vê se pode Negócio desse Tá aí Ó Regação de 1 nova Tudo completinho Também Show de bola Aqui falta o Genesect Genesect Ah o Viz Eu tenho Falta só o Genesect Carlos também Tá sempre sendo Completinha Ah aqui ó O Pumbu Kabuki Tá faltando também Esse Canaria Que eu não peguei No Halloween A câmera não quer Trabalhar hoje Não tem jeito A Lola Tá sempre sendo Completa Galá 100% Completa Rissui Completo E o No Também Tá completo Tá ligado Então Pokédex Falta somente Uns 5 6 Asset Chines Só Pra eu ter Por completo A Nunca presa Pra ter a Pokédex Completinha Tá ligado Agora sim Podemos ir pra nossa Coleção de Chines Senhoras e senhores Vamos lá Ó Vou vir aqui Porque eu fiz uma Hashtagzinha bacana Pra gente ver Ignore os favoritos Porque esse aqui Não foi o que fiz É do jogo Automaticamente Tá Vamos lá Minhas coleções Agora Tem umas coleções Aqui legais Pra mostrar pra vocês Tá ligado É Chines regionais Mano Eu tenho aqui ó É Todos os Chines regionais Dentro Tá difícil de falar Hoje né Língua presa Tá impossível Eu tenho todos os Chines regionais Dentro do Pokémon Tá bom Farfetch Kangaskhan Mr. Mime O Taugus Temos o Heratroz O Corsula O Volbit O Illumise Temos o Zanguzi O Cevai Pelo Natune Soulrock Mime Jr O Ux Canal Moon O Tró Canal Moon não É o Azelf O Tró O Sok O Hitmore O Durant E é isso aí Eu tenho todos os Chines regionais Dentro do Pokémon GO Claro Tá faltando aqui também O O O Mês Fritz Mas finge que Ele existe nessa conta Fechou Vamos lá Coleção de Noma Eu também tenho todas as cores Todas não Tá faltando 5 letrinhas Eu tenho a letra A A letra B A letra D A letra E A letra F A letra G Letra L Letra N O R S T U V I Y Tá ligado Falta se não me engano A letra C A letra I A letra J E a letra X Se não me engano São essas 4 letrinhas Que tá faltando pra mim Completar a coleção completa De um No Falta o Y Não Isso eu não tenho Enfim São uns 4 ou 5 Que faltam pra completar Tá ligado Se alguém tiver Que quiser trocar comigo Só manda Comenta aí Se você tiver O No Interrogação Pra trocar Ou o No Que eu não tenho aqui E quer fazer uma troca comigo Mano Comenta aí Que vão com certeza Fazer uma troquinha E fazer negócios Fechou Vamos lá Outra coleção Xundos regionais Mano Eu faço coleção De Pokémon regional Xundo Eu tenho 2 Kangaskhan Xundo Temos o meu Que é o meu favorito Que é o Mr. Mime Vocês podem ver Que é o meu favorito Porque ele é level 50 Shine 100% Best Bug Tudo no full Temos mais um também Temos 2 Mr. Mime e Shine 100% O Hellacross A Seviper Lunatune O Uxie O Troll E é isso aí Essa é uma coleção De regional Shine 100% Fechou Próxima coleção É o Talar Xundo Mano Alguns Xundozinhos Que eu tenho Na real Esse aqui Eu não vou mostrar Porque depois Eu vou mostrar Meus Pokémon Xundo Shine 100% Para vocês todos Por completo Tá bom Aqui é Pokédex Shine Tá ligado São Pokémon diferenciados Seguindo a sua linha evolutiva O Bossa O Iversor Iversor Charmanda Charmeleon Charizard Squirrel War Toto Blastoise E assim vai Tá ligado Eu separei um por um Para deixar bonito Aqui para a gente ver Não vou mostrar tudo Porque vou ficar aqui Uma eternidade Mas enfim Esse aqui basicamente É a Pokédex De Pokémon Shine Só que com Pokémon Sem ser dentro Da Pokédex Em si Tá ligado Não está sempre sendo completa Tá faltando alguns Pokémon Que eu tenho só um Shine Evolui para completar No Pokédex Mas enfim Ao longo do tempo Eu vou pegando eles Para poder completar Tá ligado E aqui são meus Shines favoritos Que são os Shines Que eu mais gosto Barra Que mais me era um trabalho De conseguir dentro Do Pokémon Go Tá bom Raichu Esse daqui Mano Foi muito difícil Tipo assim Foi mano Um dos mais difíceis Na minha vida Foi o Raichu Quando eu peguei ele Fiquei muito feliz Muito 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 mesmo Alô Wesley O Wesley também Eu lembro que ele teve Massacre no canal dele Com o Raichu E a Lula Eu te entendo Me dá um abraço aqui Wesley Me dá um abraço Que eu te entendo A sua dor Tá bom Vambora Farfax também É um dos meus favoritos E foi muito difícil Conseguir ele Mr. Mime também Na real Esse daqui Não foi difícil Para ser bem sincero Esse daqui Foi o primeiro Shine Que eu peguei Na minha conta Se não me engano Mano Sem brincadeira O Mr. Mime O primeiro Clique que eu dei nele Ele brilhou O primeiro Shine Cheque da conta Do Mr. Mime Ele brilhou Eu lembro até hoje Tem até um post No meu Twitter Se você falar Você acha Que eu Mano Eu criei essa conta E eu vou deixar No check Mr. Mime O primeiro brilhou Eu fiquei tipo assim O que? Tipo assim Foi uma sorte surreal Tá ligado E logo o meu favorito Que beleza né É Talos no meu favorito Também foi bem difícil Esse daqui mano Eu nunca tinha pego Uma Não é Clefair Como é que é o nome De ser baby mano Acho que é Clefair né Não Clefair Evolução Essa é Clefair Eu nunca tinha pego Uma Clefair na minha vida Shine E eu peguei por troca Tamo junto Senhor Matins É nóis Vamos pegar pela troquinha Tamo junto O Nozinho também É um dos meus favoritos Com certeza O Smeagol O Smeagol Um dos meus favoritos É um dos top 3 Mais raros do jogo O Smeagol É muito difícil Atualmente não tá disponível No jogo Só foi quando teve um evento Tá ligado Então quem pegou Pegou Quem não pegou Não pega mais Só por troca Esse daqui Foi o Naumiki Troca comigo Se não me engano Foi o DKS Sakurinha Obrigado pela troca Montamos junto Esse daqui mano É top 5 Raro do jogo Com certeza Muito difícil De conseguir Shine Porque só vem em ovo Tá ligado Shedinja Também top 5 Fácil do mais Raro do jogo Porque ele veio Só na caixa De sétimo dia Do mês retrasado Se eu não me engano E saiu do jogo Então tipo assim Quem pegou Pegou Quem não pegou Não pega mais E você tem só 4 chances No mês De pegar Esse Shine Mas eu consegui Na primeira vez Fiquei feliz Foi um caramba Foi tipo assim Surreal de bom Tá ligado Maui Não preciso nem falar Maui foi o último meme Do canal que morreu Já tivemos Riolo Tivemos Ruffet Tivemos Mr. Mime Tivemos Mime Juno Tivemos Maui E ela foi a última Que eu consegui Eu consegui Meio dia atrasado Se não me engano Foi mês passado Dia 11 E pena que não foi em live Foi off live Mas mano Só de ter conseguido Finalmente É um alívio E vocês pagam Vocês nunca mais vão ter Nenhum motivo Para me zoar De um T-Shine Tá bom Se eu ficar nela Do caramba Tá Vamos lá Esse aqui também Foi muito difícil Maui muito difícil Mime Juno Pô Se nem falar nada A saga foi absurda Aqui no canal Várias e várias lives Chocando Mais de mil ovos 300 ovos 400 ovos por dia E ele nunca vinha Ele veio esse ano Finalmente Esse também É muito raro Gosto muito De DesiShine Gosto muito De Multilex Shine Peguei também No último evento Ele é muito raro No jogo Ele é um Shine Recente Então pouca gente tem Tá ligado Esse daqui Foi de troca Que eu troquei Com o Calculo Xaléu É nós E montamos junto Mas eu também Tinha chocado Eu choquei 1400 ovos Para conseguir Um Rio Ali em Shine Quem assistiu Essa saga Foi absurdo Tá ligado Eu choquei 1400 ovos Para vir um Rio No Shine Mas conseguimos Esse aqui Dispensa comentários O Xishine 100% Dispensa comentários Eu gosto muito Desse daqui Que é o Timbur Que infelizmente Eu sei que no futuro Vai vir dia Da comunidade dele Com certeza Vai estragar Esse Shine Também Que ele é muito raro No jogo Esse daqui Checkmate Estamos do maninha Nós O Clink Nem fala nada Quem acompanha o canal Sabe Gosto muito do Xishine Gosto muito do Drone Shine Também Me deu muito trabalho O Ruffet Nem se fala Mais uma das sagas Do canal Nossa Tiveram muitas sagas No canal Que época de boa Esse daqui É muito raro Também Esse também É bem raro Bem raro Muito Esse também É muito raro E é isso aí Tá ligado Mano Tem vários Pokémon Aqui Que só de eu lembrar Que agora Me trouxe Uma notícia Absurda Da nossas Gameplays Em live Nossas sagas Sério Muito da hora Toda essa história Que a gente trouxe aqui Nas lives Com vocês Tá ligado E mano Vamos lá Pra finalizar agora Deixa eu mostrar Meus Shining 100% Meus Pokémon 100% Na real Eu tenho aqui 4 xerisco Eu tenho 274 Pokémon 100% na minha conta Não vou mostrar um por um Mas enfim Tá aí Dito pra caramba Ives Norlax Degatini Dragonite Pichu Eu tenho muito Mano Eu tenho muito Pokémon Chocado 100% E Hatchet Ó Eu tenho 17 Pokémon Eu tenho todos os babies 100% chocados Pra ter noção Eu tenho Pichu Eu tenho E esse daqui é absurdo Mano Esse daqui Pô é surreal Tá ligado Um baby Eu duvido que você tenha visto Na sua vida Alguém chocar um baby Shining 100% É tipo assim Eu nunca tinha visto Alguém chocar um baby Shundo Antes É Antes de eu ter chocado Tá ligado Nunca vi de verdade Mano Isso aqui é extremamente Tipo assim Tu tem 0,0000001% De isso acontecer E aconteceu comigo Mano Nem live ainda Melhor ainda Tá ligado Togep 100% Togep 100% de florzinha Tenho Tariog 100% Tenho Azuri 100% Mais um Azuri 100% Eu tenho Um Bonslice 100% Um Mime Junior 100% Olha que beleza Um Multilex 100% Dois Multilex Três Multilex Temos um Riolo 100% Dois Riolo 100% Darumaga 100% E é isso aí Tá ligado Eu sempre tive bastante sorte Com um baby 100% Também meu choco muito o ovo Em live Então Quanto mais chocar Mais chance você tem De pegar um Pokémon 100% Shine E etc Tá ligado E agora pra finalizar Vamos mostrar Muit Pokémon Shine E 4 Asterisco Que é a coisa Moleque Isso aqui é o segredo Do segredo Do segredo Escondido A 7 chaves Dentro da minha conta Deixa o seu like já Se inscreveu Se você tá vendo até agora Escreve aí Deixa o likezinho O vídeo da mão Deixa o like aí E faz um comentário O que você achou Da minha conta Vamos lá Asterisco 4 Vamos lá Temos 120 Shining 100% Dentro da minha conta Mané É Bulbasaur Squirtle Buglefly VooPigs Bonita Enfim Eu tenho alguns São meio merda Alguns são legais Por exemplo Esse aqui eu acho Muito pica É o meu favorito Da minha conta Top 1 Fácil Fácil Gosto muito Também do Lápagre Xundo Do Gerardo Xundo Gosto muito Eu tenho a família Completa da Ivy Shine 100% também Gosto muito Do Dreatine Shine 100% Esse daqui Sem comentário Sem comentário Não tem muito o que falar O No Mané Esse daqui também É um dos meus mais raros Quando eu peguei Esse No Shine 100% Eu fiquei maluco Eu tava em live Com vocês Era de madrugada Eu acordei a vizinhança toda Acordei meus pais Meu irmão Porque foi tipo assim Pô coisa de maluco Pegar um No Shun é muito difícil Mesmo que na GoFest Ele fique mais fácil Mas ainda assim É bem complicado Tá ligado Pneto Gosta muito Delibird Gosta muito Larvital Sou muito fã Eu sou muito fã Do Larvital E do Terrantai Então Top esse daqui Temos um Swampert Shine 100% Da versão 50 Talado Basebug Basebug não Mas duas evoluções Enfim Esse daqui é monstrão Esse daqui é brabo Fica na frente Temos aqui mais o que Esse daqui Mano Esse daqui eu sempre falo Da Altar Porque ela me decepcionou Muito Tipo assim Coloquei ela no nível 50 E olha o CP dela 2.266 Tipo assim Pra mim é inadmissível Um Pokémon ser nível 50 E ter só isso de CP Tá ligado Tipo assim Pô é surreal Então ela foi a maior decepção Da minha vida Dentro do Pokémon GO Em questão de CP Tá ligado É Temos um Abissolzinha De óculosinho Show de bola Temos aqui a família do Spill Quase que eu vou ter A família do Bell Não falta só isso Um Eu vou ter 3 famílias completas Shun do nível 50 Deles Temos o Shinx Scrinido Shildon Ghibo completo Kragank Revile Lithium Glacium Dushkino Uxie Esse daqui sem comentário também Trollum Mola de Twink Axel Stonefish Uma porrada de dedos Por que eu tenho tanto D no Shun assim Que que é isso velho Puffrow E duas Siva Mano Então Cara Eu acho que é isso viu Eu acho que eu mostrei Meu Shiny já Meu Shiny 100% O Pokémon 100% O Pokédex Perfil O Pokédex Shiny Acho que eu mostrei tudo Correto Eu acho que é isso né Tá aí Essa então é a minha conta Né Minha conta nível 50 Que eu tenho desde que eu fui banido Da minha Foi banido Da última vez Na Golf Fest do ano passado E não saberemos até quando Teremos essa conta em minhas mãos Porque já te falei né Além de eu ser Pô Com todo respeito Maior credito de conteúdo De fake peça no Brasil É Eu estou sempre Por conta disso Eu estou sempre Na amiga da Naantica Então Minha conta nunca Está 100% segura Tá ligado E como tomou Já o primeiro strike Mano Tipo assim A qualquer momento Ela pode vir A não pertencer mais a mim E a você que me assiste Aqui nesse canal Até lá Até lá Vamos aproveitar Fazer live Farmar E tentar completar Nosso objetivo E nossas metas Dentro do jogo Tá bom Se a gente tomar ban Faz parte Criar outra conta Começa tudo de novo E vai pegando tudo Chato de novo É bom que tem novas sagas Novas aventuras Para a gente fazer Durante live E vídeo e tudo mais Fechou? Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Imediatamente Comenta aí O que você achou Da minha conta Comenta aí Se você tem mais sharing Do que eu Se tem mais sharing Do que eu Se está contando Melhor caminho Melhor caminho Não deixe de comentar O seu comentário É sempre muito importante Sempre muito bem-vindo Aqui nesse canal Tá bom? Um beijaço No teu coração Tchau Até a próxima E valeu